Um certo dia, duas crianças, nunca eu nascia Mas suas infantes foram bem diferentes Eu venci por nascer sem marca Por uma mancha na sua testa Meu irmão não tem nada Mas tudo mudou, quando eu me assisti você derrotou Tá tudo mudou, você nunca treinou E me mais cinto que me humilhou Você nunca treinou Como com alguém fraco, quem se apoia a vaga pra genitora Quando tem plantas outras vezes Não era ele que se apoiava nela Ela que se apoiava nela A vaga só cresceu depois que você foi embora Sua escolha é fugir por pena Pra me ser o mais forte agora Por tanto tempo era você Só que de tudo eu me esqueci Não pude ter uma família E também pude ser feliz Por quê? Por que não me deixou morrer? Por que tinha que aparecer? De novo essa culpa é meu irmão Então por que você não me deixa morrer? Tô propondo em minha família Pra te superar Respiração do sol Mas só consegui dar o ar Pra aparecer na testa Mas sabe qual é a verdade E o pior não é morrer É não poder te superar Então por que você não se tornar um demônio? Assim viverá para as longas O mano não te abandona os seus sonhos Confeita poderá o net Era a chance que eu queria Então vou aceitar Da inspiração do sol Mas só consegui A alundar Tanto tempo se passou, irmão Tanto tempo se passa, puxa, puxa Muitos anos se passaram desde que fomos reunidos Nos ancente que os vazalharam, pois as giras estão vivos Sua casa já chega Não trate o doma dessa maneira Ele tá bem na sua frente Então pelo musã Abaixa que a beca Não vai lutar Pila da névoa Vamos tentar avançar Não saio do lugar Você não me me fala Você não me me fala Tem meu sangue pilar Sempre é mesmo negar Morra como humano Se torna um olhinho Partida ao meio Porque achava que ia conseguir Bibi Rai Não deu conta E agora chamou o irmão Mas que nós tá Só comecei a temporada de folha Resta que sacada espada Sinta a noite Regulho com respiração Seu sangue errado Mas já acabou São dois as giras no chão E você não desejava me superar Então por que não está deixando seu corpo regenerar? Você escolheu Morrer por isso O seu final O seu final Foi patético É sério que eu preciso de três na gira pra conseguir me matar Que engraçado A neva já se foi Eu vou botar no chão e agora eu pecar No nosso sentido vai morrer por isso Foi te oferecendo uma saída Você não precisa morrer dessa forma Tem mais um tempo que você imagina Por a força brutal Dispensou a marcar Você vai morrer Não preciso te matar Morrer não é vantagem Então se torna um demônio Humanos frágios para pé Vocês me atacaram, meu que moram Não cite esse nome para mim Não cite o nome do Yoriti São, são Pobres crianças com condenadas Pereçam, névoa, pedra e venda Perante a lua fragmentada Eu sou número um Eu sou número um Eu sou número um A CIDADE NO BRASIL